Se você achou que tinha acabado os truques do iOS 16, não, 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 não acabou. Tem muitas outras coisas aí e que eu vou te contar no vídeo de hoje. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje vamos aí de mais truques, mais funções disponíveis na nova atualização do iPhone, o iOS 16, tal. Espero que vocês curtam, tem várias coisas legais. Já teve a parte 1. Se vocês curtiram, deixaram bastante o like e comentário e a caixa eu pra contar mais pra vocês. Então, o que vocês não podem esquecer? De deixar o like e o comentário pra que eu traga mais e mais truques, tá bom? Eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre que tiver atualização, coisa nova, eu vim aqui contar em vídeo pra vocês. Lembrando que toda terça, quarta e quinta tem vídeo novo pra vocês, segunda e sexta são os extras, então é importante que você esteja inscrito, fechou? Antes de ir pro truque, quero te dizer que temos um grupo de ofertas, tá bom? Então, se você tá querendo comprar um smartphone, case, fone de ouvido, seja o que for aí no mundo da tecnologia, temos o nosso grupo de ofertas por lá. Nós liberamos as promoções, as ofertas que estão acontecendo na internet, né, de lojas confiáveis, pra que vocês possam comprar de fonte segura. Aí, tudo reunido num lugar só, então você lá vai ter todas essas novidades em primeira mão. Então, pra você entrar e quiser fazer parte do nosso grupo, o link tá aí na descrição. Aguardo você por lá. Agora, simbora pros truques. Então, simbora pra mais truques aí, que uma galera não tá falando, mas que tem sim no iOS 16. E vamos começar com uma aqui na nossa galeria, na nossa edição de foto. Agora, por isso aí você vem aqui, ó, em edição, e aí você começa a editar a sua foto, né? Por exemplo, vou fazer aqui alguns ajustes. Ó, esse é o antes, esse é o depois. E aí, você gostando, você faz o quê? Você vem aqui nos três pontinhos e você vai copiar as edições. Bem vibes aí, Lightroom. Você vai dar ok. E aí você vai vir, por exemplo, nessa outra foto aqui, você vem aqui nos três pontinhos e você vai colar as edições, tá? E automaticamente a sua edição, né, nova vai estar pronta. Então, você pode fazer isso com várias fotos. Por exemplo, você pode vir aqui, selecionar. Deixa eu vir aqui, ó, selecionar. Várias fotos. E aí você vem nos três pontinhos e você cola a edição. E pronto, as fotos já tiveram correção, ó. Você vai ver aqui. Você já pode ver que todas as fotos já estão diferentes, tá vendo? Muito rápido, muito prático. Próximo truque é pra você que é esquecido assim como eu. Aqui na opção de saúde, no aplicativo da própria Apple, você vai abrir. E temos aqui umas opções. Por exemplo, tem a opção de medicamentos. Aqui na opção de medicamentos, você coloca todos os remédios, né, medicamentos que você tem que tomar, né, pra você não esquecer. Vai muito além do que um simples despertador. Por quê? Se você tomar mais de um, por exemplo, você vem aqui em adicionar medicamento e aqui você tem como colocar o nome dele. Sei lá, vou colocar dipirona, não sei. Só pra ter aqui algum exemplo. Aí aqui você coloca se ele é cápsula, se é comprimido, se é líquido, se é adesivo, se é creme, se é espuma, enfim, um bocado de coisa. Vou colocar aqui que é comprimido. Vou continuar. Aqui você coloca quantos miligramas, né, se é uma unidade e tal, uma intensidade. Se você quiser, senão você ignora. E aqui você coloca a frequência, né, de quanto e quanto tempo você toma. Se é todo dia, se é a cada três dias, a cada cinco, sete dias. E adiciona um horário. Então eu vou botar aqui frequência, todos os dias. Eu vou adicionar um horário aqui aleatório. E aí você tem como escolher a forma, né, desse comprimido, desse remédio. Gente, você personaliza até isso, tá? E aí, digamos, sei lá, que seja... Cadê, cadê? Assim, né? Aí você coloca aqui o seguinte. Aí você tem como colocar a cor também do comprimido, né? Por exemplo, se você tem que tomar vários, você pode se confundir. Aí você vem aqui e personaliza também. Você tem como personalizar o segundo tom, né, do remédio. Então, assim, você personaliza até o seu remédio. E aí a cor de fundo pra você se orientar certinho também, pra conseguir visualizar melhor. Depois disso, você tá completo, né? Você pode botar aqui mais detalhes. Eu achei interessante falar pra vocês porque vai além de só um despertador. É com muito mais informação, né? Então, curtir. Outro recurso disponível é aqui em mobilidade. Aqui em mobilidade você tem acesso à simetria da sua caminhada, dos seus passos. Então, eu tenho aqui o comprimento dos meus passos, a simetria da minha caminhada, velocidade, tempo duplo. Enfim, você tem muitos detalhes. Então, vai muito além de só quantos passos você deu por dia. Se você vem aqui em resumo, eu tenho aqui que eu já dei 35 passos, né? Mas aí você vindo em explorar, você tem essa opção de mobilidade pra ter aí mais ainda informações dos seus passos, enfim, da sua caminhada nos últimos 7 dias. E agora é possível você ter várias fotos na tela de bloqueio, né? A gente já sabe que a tela de bloqueio tá bem personalizável, mas além disso, você tem como deixar vários, né? Óbvio, você pode vir aqui e ir alterando por todas que você criou, mas pode também ficar algo automático, tá? Então, você vem aqui, ó, no maisinho. Você vai escolher fotos aleatórias. E aqui você vai selecionar todas as fotos que você quer, né? Aqui ele já te dá algumas opções, né? Aqui ele já te dá algumas opções. Mas, por exemplo, eu vou selecionar manualmente. Depois de você escolher as fotos, você vai ter que escolher a intensidade, né? De quanto tempo, quanto tempo você quer que ela mude, né? Então, eu vou colocar aqui, ao bloquear. Então, ao bloquear e desbloquear, eu quero que ela mude. Eu vou confirmar aqui. Peraí que já foi até antes. Vou confirmar. Pronto, então, ó. Desliguei, tá uma imagem, desliguei, tá outra imagem. E aí você pode fazer com várias outras pra poder ficar algo bem legal e bem personalizado. Tem um recurso pra gente, né? Não ter muitas fotos duplicadas. Vocês sabem que isso acontece, porque a gente nunca tira uma foto só. Então, tem aqui em álbuns. Você desce. Você vai ver aqui em duplicado. Ele vai te mostrar todas as fotos que você tem duplicadas. E ele vai te dar a opção de você combinar. Então, ele meio que pega os metadados diferentes de uma foto e outra. E junta e vira uma coisa só. Pouco armazenamento, né? Nisso. Por exemplo, tem uma foto aqui que é igualzinho a essa outra aqui. Então, ele já te notifica. E se você quiser, você pode fazer essa combinação. Ou não. Ou apagar, enfim. Dar aquela analisada pra evitar ter fotos duplicadas. Então, o recurso a mais aí pra você mexer na sua galeria. E aqui, quando você coloca pra ouvir uma música, né? Seja em qual aplicativo de música que você usa, né? Por exemplo, eu uso o Reço. Deixa eu colocar aqui no Reço pra mostrar pra vocês. Pera aí. Vou abrir aqui ele. Vou dar o play na música. Vou vir aqui na tela de bloqueio. E ela fica assim, né? Só que se você quiser usar ela, por exemplo, como um papel de parede, você clica e automaticamente a tela toda é coberta pelo papel de parede. E se você não quiser usar assim, você clica novamente na imagem que ela volta aqui pra baixo. Então, mais um recurso aí pra você usar. Nada tão interessante, mas é sutil. Caso você queira, sei lá, tirar um print, por exemplo. Aqui dá pra tirar um print bem legal. E aí, se você curtir essa pegada assim, você tira assim. Então, fica mais interessante. Aí você consegue ver a capa do álbum, enfim, da música que tá tocando. E uma dica é este. Já sabemos que a gente agora consegue, né? Pegar a nossa foto da galeria, né? Vem aqui, ó. Em copiar. E aí você pode usar como um sticker, sim. Você vem aqui, ó. Como um repost. Você vai lá no seu... No seu... No seu reels, sei lá. Foto, enfim. Seja o que for. Coloca aqui pra poder adicionar no reels. E aí você pode usar esse próprio... Essa própria figurinha pra notificar que tem um conteúdo, né? Uma postagem ou um reels novo. Tá vendo? E aí já serve como uma capa aí até mesmo pra poder cobrir o conteúdo pra que as pessoas não vejam tudo. Então, você pode usar muito além aí do que apenas só uma figurinha. Enfim, você pode também colar no seu notas como se fosse o look do dia, por exemplo. Você pode fazer a combinação do seu look do dia, não sei. Enfim, das roupas que você vai usar naquela viagem. Você vai tirando a foto e vai botando aqui por ordem. Ou deixa na galeria também, mas também tem esse recurso aí disponível pra você, caso você tenha essa sacada. Tem um outro recurso aqui que, na verdade, é só pra quem usa o teclado, né? O celular no formato em inglês, né? Então, talvez não seja muito interessante pra você. Mas eu vou falar assim mesmo, porque eu sei que tem pessoas que me assistem que usam tudo em inglês. Você vem aqui, ó. Você vai mudar aqui pro estilo em inglês, né? Do seu teclado. E aí você vai falar. E ele vai automaticamente ler o emoji. Heart Emoji. Pronto. Aí automaticamente ele já entende que eu falei que eu quero um emoji. E funciona também quando você quer, por exemplo, falar, alterar entre falar e digitar. Então, ó. You are. Tá vendo? Eu consegui alterar entre falar e escrever. Normalmente quando a gente tá usando o teclado em português, ó. Eu já fico assim. Eu já fico não. O teclado já fica assim. Ele não deixa eu escrever e falar ao mesmo tempo. Já no formato do teclado em inglês, né? Você tem essa facilidade também dele colocar os emojis segundo a minha fala. Na opção do português não acontece assim, tá? Eu vou logo falando. Você vai falar emoji coração e ele vai escrever emoji coração. Ele não vai identificar o comando. Mas se você usa aí o teclado em inglês, tá aí pra você mais uma dica, mais um truque do iOS 16. E aí, gostaram? Já sabiam desses truques? Me contem aí nos comentários qual foi o truque que você mais curtiu. E aí, se você tiver aí mais outros truques pra poder me falar, pra poder compartilhar comigo. Eu estou aceitando, tá bom? Te aguardo lá no meu Instagram e lá no meu TikTok também. Um grande, super forte beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.